aqui que poder ajudar pode ajudar um marca quantia o que vinha é bem-vindo agradeço muito que já o que eu tô vendo aqui nem pensava não pensava isso aqui não eu vejo desfeito aqui ó e tô vendo graças a Deus e aí e a você estou ajudando porque se não fosse pessoal nós não tinha feito nada aqui ainda não ainda tava só o sonho né só o sonho e a caatinga aí dentro do mato aí que quando eu chegar aqui vem que eu vi ah que não tem mais terra mais não fala se eu fui para cima era roçando mas só na esperança será que um dia eu vou ver casa aqui quando eu terminei o carro acaba de escurecer senhor Antônio o senhor quando tava roçando ali o senhor pensou será que um dia eu vejo casa aqui rapaz eu pensei assim rapaz será será que eu vejo será que eu vejo uma casa levantada nesse canto aqui e é mais dando os poderes de Deus é isso aí os poderes de Deus mas quando eu terminei o roço aqui tava acabando de crescer e a esperança de ver um dia feito hein Deus viu a batalha do senhor o sofrimento né do homem da esperança é que vem a recompensa de Deus né aí você vê hoje na santa aí como já tá tudo aí né isso é a realização de um sonho que é uma coisa o senhor já imaginava de um dia o senhor mesmo conseguir com seus próprios esforços e seus próprios dinheiros hein é vontade eu tinha agora condições né a vontade tinha muito e os meninos estão na alegria total pessoal só vocês vendo aí a gente queria nós estamos demorando a trazer porque a gente queria um momento cobertinho não era senhor Antônio que não eu convidei mas senhor Antônio foi como eu disse um momento cobertinho para nós trazer eles não mas mas aí as meninas não mas não já foi eu disse sim ele foi mas deixa que vocês vão também diga agora deixa deixa nós cobrir primeiramente porque quando tiver a sombra chega lá tem mesmo quando entra para debaixo aí chega lá vai ficar no meio do sol você rindo aqui a surpresa levantado muito bem mas não tem sombra ainda e quando tiver tem em cima aí vocês vão aí você vê aí você chega lá entra para dentro e fica na sombra é isso aí vai ser alegria enorme quando chegar aqui ver essa casa em momento coberto em senhor Antônio tem uma coisa tem tem um momento tem uma coisa essa daí mesmo quando ela chegar que ela vai chorar vai ser emoção a primeira coisa que ela vem logo vem logo isso aqui o quarto vai ser na seta que ela entra lá ela vai direto qual é que é isso aqui é isso aqui que é o meu isso aí da Luísa e da Laiana né sim aí ela perguntou e meu quarteio nela aí o pessoal tava dizendo não mas o quarto aí é pequenininho para as duas é mas elas são menorzinha né de que o Luan Luan grandão mas aí qualquer coisa pode elas escolher estar ali mas o senhor Antônio já disse que elas viram isso aqui de lá pessoal já viu a gente na construção no vídeo não foi senhor Antônio e já viu e já disseram não aquele lá vai ser o nosso foi mas aí ela disse não o mais pequeno que tem lá eu disse não ele é mais pequeno do que os outros mas é coisa pouca também é pouquinho ele é vinte centímetros só é eu disse é vinte centímetros só assim até o meio aí tem janela de tem aí ah pois pronto então é o meu janela também aí né ai louco e cheio e o meio da varanda é de pronto sobrou do meio para o senhor Antônio só do meio mesmo o que sobrar o que sobrar tá bom né senhor Antônio é se não se não sobrasse também tinha a sala é o banheiro uma rede o importante é ter o lázinho né senhor Antônio a casa tá bom demais tá bom é isso aí então sendo o teto tanto protegido as paredes tanto coberto e parou o sol e a chuva tá bom demais é isso aí meu senhor Antônio não tem coisa não eu quero bons níveis não sei o que não isso aí não quer dizer nada não é isso aí isso aí é isso aí é por isso ó certo com nós tá conversando eu tô vendo aqui o pessoal tô vexado já pediram a casa para o senhor estão vexados não não me falar não mas boa tarde boa tarde que nem dizem nós aqui na Aranha já surgiu conversa já surgiu conversa que eu tô sabendo que tanto mais vexado quero que o senhor desocupou a casa o mais rápido possível não acho que se o senhor já tiver desocupado é humilhante né senhor Antônio humilhante é triste demais para gente que não tem o lá para poder ir e o negócio é isso tô vendo que tá tá já nas últimas tá já nas últimas eu agradeço muito e quem puder ajudar eu fico mais agradecido ainda não marca quantia pode ser o que for o que ajudar é bem-vindo eu tenho eu queria realizar esse sonho primeiramente Deus e vocês que me ajudam porque eu o que eu tô sofrendo lá é isso aí chegou o tempo certo agora se Deus quiser que tem uma coisa tem hora mesmo tem hora mesmo que eu senti lá no canto assim ficar assim manhinho acaba tá no lugar desse aqui sendo humilhado se fosse ele sozinho ele já tinha caçador do meio mas se não fosse eu o senhor já tava de baixo não vai de pau mas tem as crianças né tem que pensar primeiro tem que pensar primeiramente nos filhos né senhor Antônio é isso que o senhor Antônio faz viu gente é isso aí né senhor Antônio tá feliz tá vendo que vai se realizar não vai se Deus quiser graças a Deus primeiramente a Deus e segundo o pessoal aí né tá agradecida muito feliz né quem puder ajudar marca quantia não pode ser o que for é bem-vindo que eu quero se Deus eu quero virar cobertinha dentro aqui tiver só o teto aí coberto já tá debaixo não cobriu botou a madeira em cima cobriu eu já acaso medo de armar ele é isso aí gente é isso aí se Deus quiser Deus quiser Deus vai realizar o sonho